Então pessoal, chegamos, mais um amanhã de trabalho duro, trabalho duro, água fria, o Tucunaré estava tinhoso, tinhoso na nossa língua lá, enjoado para comer, punha uma isca, punha outra, punha outra. Descobrimos alguns Tucunaré, foi legal, deu para divertir, uns pequenos, uns menores, uns tamanho bom, outros nós perdemos na hora de soltar, enfim, uma manhã proveitosa, eu acho que valeu, foi muito bom. Agora nós estamos aqui no hotel, Hotel Recanto do Dourado, vamos desfrutar um pouco dessa mordomia, porque pescaria não é só pescar, não é só sofrer no sol com mosquito e agacha e arremessa e recolhe, agora nós vamos almoçar e vamos continuar a pescaria.